E aí pessoal, beleza? O vídeo de hoje vai ser uma aula prática sobre o uso da ferramenta esmerilhadeira. A esmerilhadeira é uma ferramenta barata, versátil e muito produtiva, porém é uma ferramenta perigosa e eu vou estar dando várias dicas para vocês de como usar ela do jeito correto. Então chega aí comigo e bora para mais um vídeo. Bom pessoal, essa videoaula vai servir tanto para os iniciantes que não têm a mínima ideia de como se usa a ferramenta, mas eu garanto para quem é mais experiente que eu vou estar passando aí no vídeo várias dicas que vocês também vão poder usar. Eu vou começar o vídeo já pela parte mais importante, que são os equipamentos de segurança, que eu já deixei separados aqui na bancada. A esmerilhadeira, dependendo do serviço que tu estiver fazendo, ela pode se tornar mais ou menos perigosa. Quando tu estiver usando discos de corte, ela se torna uma ferramenta muito mais perigosa porque o disco pode quebrar e voar em ti. E no outro caso, que é quando tu estiver usando um disco de desbaste, ela segue sendo uma ferramenta perigosa porque o disco vai estar girando em altas velocidades e ele pode arremessar alguma coisa em ti, mas ela é muito menos perigosa do que no caso do disco de corte. Devido à alta rotação do disco, sempre que tu for usar a esmerilhadeira, mesmo que seja para fazer uma pequena coisa, nunca deixe de usar o óculos de proteção. É muito fácil voar qualquer coisa nos teus olhos e os olhos são muito sensíveis. Então os óculos são indispensáveis, mesmo que tu vá pegar a ferramenta para fazer um pequeno corte ou dar uma pequena lixadinha ou aqui ou ali, nunca deixe de usar os óculos de proteção. As luvas também são muito importantes, usar luvas de raspas de couro, principalmente porque tu segura a ferramenta com as mãos muito próximas do disco. Então tanto tua mão pode acabar batendo no disco ou o disco arremessar alguma coisa nas tuas mãos. Seguindo falando dessa diferença de quanto perigosa a ferramenta fica, dependendo do disco que tu for usar, sempre que tu for usar o disco de corte, usa o protetor de disco que vai aqui encaixado na ferramenta. Em 99% das vezes tu consegue fazer o serviço sem problema nenhum com o protetor de disco no lugar. Às vezes, em algum caso ou outro, quando tu tá num lugar de difícil acesso, o protetor de disco acaba ficando no caminho. Então eu acabo usando a ferramenta sem usar ele. Mas sempre que possível, usem o protetor de disco, que caso o disco venha a quebrar, isso é o que vai te proteger de algum acidente. Bom pessoal, agora que eu já falei dos EPIs que vão te proteger de acidentes mais graves, agora eu vou falar dos EPIs que vão te proteger de problemas que vão vir ao longo dos anos. A esmerilhadeira é uma ferramenta que produz muita sujeira e faz muito barulho. Então é muito importante tu usar máscara respiratória e protetor auricular. Esses dois EPIs muitas vezes são deixados pra lá, porque as pessoas julgam não necessário, mas ao longo dos anos vão fazer muita diferença pra tu manter a tua saúde. O protetor auricular é bem simples, tem esses plugues de botar na orelha, tem aqueles que são maiores, existem alguns tipos. Esses aqui eu já tenho há bastante tempo, é só lavar com água e sabão e o mesmo protetor tu pode usar por muito tempo. Agora falando das máscaras respiratórias, existem esse tipo de máscara aqui descartável, porém ela tem alguns problemas. Quando tu bota ela pra usar, ela não veda bem ao redor do teu rosto, então sempre acaba entrando poeira pelas frestas que fica e também quando tu respira, a tua respiração sobe e acaba embaçando os óculos. Daí tu acaba ou não usando os óculos ou não usando a máscara, que é uma coisa ruim. Por isso que depois de um tempo trabalhando com a ferramenta, eu decidi investir num respirador desse tipo aqui, que ele tem essa parte de borracha que veda bem, ele deixa o ar que tu respira sair aqui pela frente e o ar que tu puxa passa aqui por esses filtros. Esse tipo de máscara aqui é bem mais caro, custa cerca de R$200, porém vai durar por bastante tempo e é uma máscara que tu pode ir trocando os filtros. Ela tem esse pré-filtro aqui de tecido, esse aqui já tá quase na hora de trocar, e tem esse filtro aqui de carvão ativado, que protege muito mais do que essas máscaras aqui descartáveis. E caso tu ainda não tenha uma máscara adequada pra fazer o serviço, procure fazer o serviço em áreas abertas e com bastante ventilação, não vai trabalhar em áreas pequenas e fechadas, que vão acabar te prejudicando muito os pulmões. Agora eu vou apresentar pra vocês um pouco melhor a ferramenta. A esmerilhadeira pode ser tanto ligada na tomada, como essa daqui, ou a bateria, como essa daqui. As duas servem pras mesmas coisas, a única vantagem dessa aqui é que ela é bem mais portátil, então se tu for fazer algum serviço fora da tua oficina, essa aqui ganha muita vantagem, que tu não precisa ficar puxando extensão e pedindo tomada emprestada. Mas de resto, elas servem pras mesmas funções. As minhas duas esmerilhadeiras são de 115 milímetros, que é o diâmetro do disco, também conhecido como 4 polegadas e meia, e existem esmerilhadeiras de tamanho maior, porém até hoje eu não vi necessidade nenhuma de comprar essas maiores. Mesmo quando eu vou fazer algum serviço que eu quero bastante produtividade, ou que eu vou ficar trabalhando por bastante tempo, essas duas ferramentas aqui já me atendem super bem. De uma forma geral, eu deixo elas assim, essa é pra lixar com o disco flap, eu uso essa que é no fio pra lixar, porque costuma ficar muito mais tempo com ela ligada lixando, e daí eu poupo das baterias. E essa daqui eu uso mais pra fazer cortes, que eu quero fazer coisas mais precisas, então não ter o fio acaba ajudando um pouquinho. Existe esmerilhadeira com regulagem de velocidade, porém essas linhas não tem, e eu nunca vi necessidade pra isso. E como eu falei no começo do vídeo, é uma ferramenta muito versátil, porque ela serve pra trabalhar com diversos tipos de materiais, de acordo com o disco que tu for usar. Eu tenho aqui comigo uma boa variedade de diferentes discos pra esmerilhadeira, e vou apresentar eles aqui pra vocês. Primeiro os discos pra trabalhar no metal. Tem o disco de corte, que são esses aqui, que são discos abrasivos. Eu gosto de usar esse disco aqui da Bosch, e ele é um disco de corte extremamente fino. Se tu não tiver muita experiência em usar a ferramenta, ele é um pouco perigoso, porque ele tem mais risco de quebrar. Mas na hora de trabalhar com ele, se tu já tiver a prática, como ele é bem fino, ele acaba fazendo o serviço de corte muito mais rápido, e com muito mais precisão. Existe também disco de corte pra trabalhar em alumínio, que é basicamente o mesmo tipo de disco, só que feito de outro material. E existem vários tipos de disco de desbaste. O meu preferido são os flap disc, que é esse aqui. Ele é feito por esses vários pedacinhos de lixa que são aqui colados nesse disco. E ele é disponível em diferentes granulometrias. Então, tu pode ter um disco flap com lixa mais grossa ou mais fina. Eu compro todos eles com grão 80, porque ele serve tanto pra dar um desbaste mais grosseiro, tanto pra dar um bom acabamento e ficar tudo bem liso. E depois, se eu quero dar um acabamento mais fino ainda, daí eu venho com outros tipos de lixa. Existe também um outro tipo de disco de desbaste, que são esses aqui, ó. Porém, eu não recomendo e eu não uso eles. Esse disco costuma vir com a esmerilhadeira, ó. Ele é um disco que se usava muito mais antigamente. Porém, ele é bem barulhento, ele faz a ferramenta vibrar muito e ele não é tão eficiente no desbaste como o flap disc. A única vantagem desse tipo de disco aqui é que ele dura muito mais. Porém, acaba não valendo a pena por todos os lados negativos que ele tem. Ainda falando em trabalhar no metal, existe esse outro tipo de disco aqui, que é como se fosse uma escova de aço pra usar na esmerilhadeira. Ele é muito bom pra remover ferrugem superficial e limpar as peças antes de trabalhar. Então, é um disco bem diferente aí, mas que é muito útil e que eu uso bastante. Agora, eu vou mostrar pra vocês um outro tipo de disco que precisa de um acessório pra usar na esmerilhadeira. Ele serve tanto pra lixar o metal, tanto pra lixar a madeira. Então, é uma opção de acessório que vai deixar a tua ferramenta ainda mais versátil. Que é esse aqui, ó. Ele é um pad de borracha que usa lixas de velcro. Ele não é tão bom quando tu precisa fazer um desbaste grande em alguma peça de metal ou em alguma solda, como é esse daqui. Porém, se tu vai lixar uma superfície grande, tu quer deixar um acabamento liso, eu gosto muito de usar esse daqui e ele tem a vantagem de tu poder mudar o grão da lixa de forma muito fácil. Tu só puxa, descola e cola uma lixa com outro grão. Existem esses aqui que são os discos mais baratos, que são de lixa comum. E tem esses azuis que eu compro na internet que duram bem mais. E eu recomendo, principalmente, se tu for lixar uma peça de ferro. Se for lixar uma peça de madeira, esses convencionais aqui já funcionam muito bem. E uma breve pausa no assunto aqui, pessoal. Pra dizer que eu vou deixar links pra comprar essas coisas que eu tô mostrando aqui no vídeo e eu vou deixar links pra fazer a compra pela loja do mecânico. Se tu escolher comprar as coisas pelo meu link, tu vai pagar o mesmo preço pelos produtos e 1% da tua compra vai ser revertido aqui pro canal. Então, se vocês puderem comprar as coisas pelos links que eu vou botar aqui, eu agradeço muito. Pra vocês não vai mudar nada, mas ajuda bastante o canal. Bom, pessoal, e seguindo aqui sobre os discos da esmerilhadeira, existe também esse outro tipo de disco aqui que ele é apoiado com um pad de borracha atrás e vai parafusado aqui no centro. Esse daqui eu nem tenho acessório, eu só peguei o disco pra demonstrar pra vocês e eu acabo não usando esse tipo de disco. Quando eu tenho uma situação que eu preciso desse tipo de lixa, eu prefiro essas de velcro aqui que eu acho mais prático. E ainda seguindo pra mais um uso aí e mostrar como é versátil a ferramenta, tu consegue também cortar pisos, cortar cerâmicas com esse tipo de disco diamantado aqui. É um pouco difícil de encontrar esse disco pra esmerilhadeira, porque o furo de centro da esmerilhadeira é um pouquinho diferente das serras mármore. Então, tem que ser o disco específico pra esmerilhadeira ou tu usar um adaptador. E a última coisa que eu queria comentar sobre os discos é nunca transporta a tua esmerilhadeira com o disco de corte no lugar. Porque como a ferramenta é pesada e o disco é frágil, qualquer batidinha que ela der, mesmo que esteja dentro de uma mala ou de uma caixa de ferramentas, o disco pode vir a quebrar. Daí tu vai acabar estragando o teu disco e isso acaba sendo o dinheiro que vai fora. Ou, nos piores dos casos, o disco pode trincar e quando tu ligar a ferramenta, o disco vai sair voando. Então, tomem esse cuidado. E uma última coisa que eu queria adicionar sobre os discos pra esmerilhadeira é nunca usar discos maiores do que o recomendado pela tua máquina. Essas esmerilhadeiras pequenas têm uma rotação muito alta que é recomendada somente pra esses discos desse tamanho, de 4 polegadas e meia. Aquelas esmerilhadeiras maiores têm uma rotação muito menor pra compensar o tamanho do disco que é bem maior. Então, em hipótese alguma, bote na tua esmerilhadeira pequena um disco grande. E eu comentei que a esmerilhadeira também serve pra lixar madeira. Mas, em hipótese nenhuma, eu recomendo usar ela pra cortar madeira. Existem algumas pessoas que fazem adaptação pra botar aqui aquele disco de corte de madeira. Eu tenho um de uma outra máquina ali, eu vou mostrar pra vocês. Os discos pra cortar madeira têm esses dentinhos aqui. E esse tipo de disco se torna extremamente perigoso se tu for usar na esmerilhadeira e pode gerar graves acidentes. Então, hipótese nenhuma, faça isso. Se tu precisar cortar madeira e tu não tiver nenhuma máquina específica pra isso, usa um serrote mesmo, que é a melhor opção. Ou tu pode comprar uma serra tico-tico, que costuma ser bem barata, essas de entrada, e já vai resolver o teu problema e tu vai poder trabalhar com muita segurança. Ou, se tu já tiver condições de investir um pouco mais, isso, tu pode comprar uma serra circular. Mas não usa a esmerilhadeira pra cortar madeira. E também tem aqueles discos que imitam uma lâmina de motosserra e eu também não recomendo. Aquele tipo de disco é muito perigoso e não compensa usar eles na esmerilhadeira. Bom, pessoal, agora que eu já apresentei a ferramenta e os discos de corte, eu vou ensinar a vocês como usar ela. Primeiro de tudo, o que tu vai ter que aprender é como trocar os discos. Sempre que for trocar os discos, se a esmerilhadeira for a bateria, eu recomendo tirar a bateria e se for ligada na luz, eu recomendo desligar da tomada. Aqui atrás da ferramenta existe esse botão que é o que faz o disco travar. Às vezes está numa posição que tu não consegue apertar o botão. Por exemplo, aqui é só tu apertar e girar um pouquinho o disco que o botão vai encaixar bem. Daí, com o botão apertado, nós vamos vir aqui com a ferramenta e soltar o disco. É super simples. É no mesmo sentido que solta um parafuso convencional, não é com a rosca invertida. A gente tira essa peça, tira o disco e pode colocar outro. Um detalhe aqui para comentar para vocês, pessoal, é que essa peça aqui tem dois lados e ela serve dos dois lados dependendo do tipo de disco que tu for usar. Quando o disco for fino, por exemplo, esse daqui, tu vai usar essa parte aqui, que tem esse rebaixo para dentro. Daí, essa peça vai apoiar bem no disco. Quando for um disco bem grosso, tipo esse daqui, tu vai usar essa outra parte para dentro, onde tem esse ressalto, porque ela vai ajudar a encaixar melhor aqui e centralizar melhor o disco. E para apertar, é só vir com a ferramenta e dar um bom aperto. Existem discos que tu consegue instalar ele de ambos os lados, porém, o disco vai ter escrito nele uma especificação de qual é o lado da rotação. Daí, tu tem que olhar atrás da ferramenta, vai ter uma seta indicando o lado da rotação e o disco vai ter que ter a seta para o mesmo lado. O disco flap, por exemplo, não tem problema porque ele não encaixa do lado errado. Ele só encaixa do jeito certo. Então, tu não vai ter problema algum. E esses discos de corte que eu uso, todos eles, pode usar virado tanto para um lado tanto para o outro. Então, também não tem problema. Se tu está curtindo o vídeo, deixa teu like aqui embaixo para o YouTube saber que tu gostou do vídeo e recomendar mais o meu canal. Eu agradeço muito. E no final do vídeo, eu vou dar umas super dicas que eu tenho certeza que tu ainda não conhece. Então, fica aí até o final. Seguindo a aula aqui, pessoal, agora eu vou mostrar como usar a ferramenta. Eu vou mostrar como usar ela para cortar o ferro e para lixar o ferro, que são as tarefas aí que eu acho que tu mais vai usar a ferramenta. E depois eu vou mostrar para vocês como lixar madeira com a esmerilhadeira e também, por último, como cortar cerâmica com a esmerilhadeira. Então, bora lá! Bom, pessoal, agora que vocês já entenderam toda a teoria, vamos partir para a parte prática da aula. Eu vou mostrar para vocês como fazer cortes em peças de ferro, tanto em peças ocas como esses tubos de metalom aqui e também em peças maciças como a cantoneira, que é essa peça em formato de L, as barras chatas, que são essas peças assim, e os ferros redondos maciços. Vamos embora para a parte prática. A técnica é um pouquinho diferente para quando vai trabalhar com peças ocas e peças maciças, então eu vou abordar uma parte por vez. Quando tu for cortar peças ocas, por exemplo, esses tubos de metalons que a gente usa muito aí nos projetos, tu vai cortar somente um dos lados do tubo por vez. Tu não tem por que vir aqui com a esmerilhadeira e tentar cortar tudo de uma vez. isso acaba deixando o processo mais difícil e mais perigoso, porque conforme o disco vai penetrando na peça, ele tem perigo de enroscar e puxar a peça para trás. Então, para fazer isso de forma segura, a gente vai marcar o tubo nos quatro lados e vir cortando um lado por vez. Conforme tu for ganhando experiência, tu consegue segurar a máquina com uma mão e segurar a peça com outra. Porém, tu precisa ter bastante força nas tuas mãos e no teu antebraço e com o começo é bem difícil. Então, quando tu for começar a trabalhar com a ferramenta, procure sempre algum lugar que tu consiga fixar a peça que tu vai trabalhar, por mais que acabe levando um pouquinho mais de tempo. Isso de achar um jeito de fixar a peça é muito importante, principalmente quando tu estiver trabalhando com peças pequenas, porque a peça é leve e ela pode vir voar em ti ou ela vir a sair do ângulo e o teu disco enroscar no meio do corte. Então, se torna mais importante com peças pequenas. Quando a peça é bem longa ou bem pesada, acaba que o próprio peso da peça segura ela no lugar. Então, isso acaba não sendo tão importante. Uma ótima dica para segurar a peça no lugar enquanto tu for trabalhar é usar esses grampos aqui, tipo sargento. Eu uso eles bastante. Eles têm essa parte aqui que dá o aperto e tu consegue regular ele para tanto segurar peças menores quanto peças maiores e tu pode fixar a peça na tua bancada mesmo. Tu tem tanto a opção de fixar a peça no canto da bancada para a peça que tu estiver cortando cair para o chão ou fixar assim em cima de uma peça de madeira. De qualquer um dos jeitos vai servir. E outra opção que tu também pode usar para fixar as peças é a morsa. Tu fixa ela na tua bancada e ela tem essa parte aqui que tu vai poder fixar bem a peça. usa o que tu tiver disponível. Para fazer as marcações de onde eu vou cortar o tubo eu sempre uso essas canetas permanentes aqui. Eu gosto dessas que tem a ponta um pouco mais fina e uso um esquadro para fazer as marcações bem retinhas. Esse tipo de caneta se tu sempre usar ela no metal limpo ela dura muito tempo mas se eu começar a riscar ou em cima da ferrugem ou no tubo novo quando ele vem com esse óleo em cima a caneta acaba que não dura nada. Então tomar esse cuidado extra para a tua caneta durar porque se tu não cuida acaba que tu nunca tem caneta disponível tem que ficar usando lápis ou lapiseira que não marca tão bem. Quando o tubo é novo e está só com essa graxa por cima dá só para passar um pano por cima e limpar onde tu vai marcar. E quando o tubo já está com um pouco de ferrugem superficial tipo esse aqui é bom dar uma lixadinha nele que eu vou fazer isso agora. vamos dizer que a gente quer cortar aqui tu vai puxar a medida que tu quer fazer uma marcação aonde tu quer cortar e agora nós vamos traçar essa marcação pelos quatro lados do tubo. Deixa a marcação passar um pouquinho da quina para ficar fácil de copiar ela para o outro lado ó pessoal o tubo está com os quatro lados marcado pronto para cortar. Quando a gente vai cortar usando a esmerilhadeira não precisa fazer força com o disco o próprio peso da máquina já faz a força necessária para fazer o corte e eu sempre gosto de segurar ela assim o disco gira nessa rotação e o disco acaba jogando a faísca em direção a ti isso pode parecer um pouco contra intuitivo né a gente poderia querer segurar a ferramenta ao contrário jogando a faísca para o lado de lá só que nesse caso qualquer coisa que aconteça quando o disco trancar a ferramenta vai vir na tua direção e no caso contrário isso não acontece se tu tiver segurando a ferramenta assim o disco vai estar girando nesse sentido apesar da faísca estar vindo na tua direção se o disco empenar ou qualquer coisa acontecer e a ferramenta tentar voar ela vai fazer isso nessa direção e vai estar indo para longe de ti e não voando na tua direção então tomem esse cuidado e eu nunca gosto de segurar a esmerilhadeira de pé porque acaba botando muito peso no disco e tu não tem essa estabilidade aqui ó qualquer coisa que acontece fica muito mais difícil de segurar porém quando tu está segurando a máquina nessa posição tu tem muito mais controle se ela tentar ir para frente ou para trás e uma outra dica pessoal conforme vocês forem fazendo o corte vocês conseguem sentir se o disco estiver saindo do esquadro por exemplo nesse sentido ou nesse que o disco vai começar a agarrar e tentar andar para frente então conforme vocês forem cortando vocês vão sempre vir dando esse ajuste aqui no ângulo do disco para tentar sempre cortar em 90 graus a esmerilhadeira não é uma máquina que tu faz cortes nesse sentido ou nesse ela tem que estar sempre em 90 graus com a peça e uma dica aqui antes de começar tu pode apoiar tua mão em alguma coisa e usar aqui o dedão para segurar no protetor da esmerilhadeira para mirar o disco bem onde tu quer começar o corte depois que tu começar o corte fica bem mais fácil mas antes de tu encostar o disco na peça fica muito difícil tu acertar então tu pode botar tua mão em algum lugar para dar uma boa referência e a esmerilhadeira eu estou apoiando ela aqui que também me ajuda a dar estabilidade eu sempre faço assim primeiro eu risco a peça eu passo o disco cortando só um pouquinho da peça depois eu volto e faço o corte nesse lado do tubo claro eu faço tudo isso com a máquina ligada e eu só estou fazendo essas pausas para vocês poderem me ouvir ó pessoal já cortei esse lado agora não tem porque eu seguir cortando porque o corte acaba ficando muito difícil de manter ele nos quadros tu tentar seguir cortando ele assim e também tem aquele risco que eu falei de o disco trancar nas paredes do tubo e ou o disco quebrar ou a máquina tentar pular para frente então agora a gente solta e vira a peça e conforme tu for ganhando experiência tu consegue fazer isso com a peça na bancada mesmo tu corta um lado gira corta o outro gira corta o outro e gira e corta o outro o outro tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Tá aqui a peça cortada pessoal, sempre fica alguma rebarba aqui para dar acabamento, então sempre depois de fazer um corte eu venho com a esmerilhadeira com o disco flap e dou uma lixada. E para cortar um material maciço como essa barra chata aqui, a gente faz a mesma coisa de limpar e marcar com a caneta, mas não tem a necessidade de marcar dos dois lados, porque como a espessura do material aqui é fina, em um corte só tu consegue cortar ele inteiro. O mesmo serve para cantoneiras, que é um material maciço, a cantoneira eu gosto de marcar ela por fora e não por dentro, que fica difícil de cortar, então eu sempre marco ela por fora e corto primeiro esse lado e depois esse. E nesses tubos redondos maciços, se não for muito importante o esquadro perfeito da peça, eu só faço uma linha aqui e corto ela de uma vez e se eu quiser que fique bem certinho no esquadro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele tubo quadrado, que é marcar por toda a borda aqui uma linha e fazer o corte. E caso tu queira cortar uma peça em 45 graus, o processo segue o mesmo, a gente faz todas as marcações usando o esquadro e depois faz o corte seguindo a linha, um lado do tubo por vez. E agora uma última parte que eu queria abordar aqui sobre cortes em peças de ferro, é quando tu for cortar uma estrutura que já está soldada. Muitas vezes a gente quer reaproveitar alguma coisa de ferro que a gente tem abandonada por aí, então a gente acaba cortando as peças para reutilizar em outros projetos. O que acontece aqui numa estrutura soldada? As soldas geram contrações na estrutura. O que isso quer dizer? Apesar de aqui estar tudo parado, porque tem os quatro lados, quando eu for efetuar um corte aqui, pode ser que tenha tensões na peça, fazendo a peça se fechar. Então quando eu terminar de fazer o corte aqui, a estrutura vai tentar beliscar o disco de corte e pode ou quebrar o disco ou fazer a peça voar em mim ou a ferramenta ir para algum lugar que eu não quero. Então como a gente faz isso aqui? A gente corta todos os lados e deixa sempre um pedacinho de metal sobrando e depois a gente quebra ele com a mão, para não ter perigo da contração da peça segurar o teu disco. Olha pessoal, cortei a maior parte do material aqui e agora se eu torcer para cima e para baixo, eu consigo quebrar aquele restinho de material que sobrou. Assim não tem perigo de quando eu terminar o corte, essa peça aqui se fechar e segurar o meu disco ali no meio. E esse restinho que sobra aqui é só passar o disco flap para lixar. Olha aí, bem mais seguro do que cortar a peça inteira de uma vez. Bom pessoal, agora nós vamos ir para a segunda parte da nossa aula prática, que vai ser como lixar as peças de ferro com a esmerilhadeira. Quando a gente ia cortar as peças, eu ensinei para vocês que a ferramenta tem que estar sempre de pé, que é essa parte aqui do disco que vai fazer o corte. Agora quando a gente for lixar as peças, a posição da ferramenta muda. Ao invés da gente trabalhar com ela assim, ela vai estar sempre nessa posição. Para lixar as peças, tanto para dar uma limpeza geral, por exemplo nessa ferrugem aqui, como para lixar as soldas e deixar tudo bem lisinho, eu seguro a ferramenta dessa maneira, segurando aqui nos dois pegadores, uma mão aqui e a outra nesse segundo pegador. E a gente vai usar a parte da frente da máquina para fazer o lixamento. Eu não gosto de lixar nem assim e nem assim. Eu sempre faço o processo de lixamento com essa parte da frente aqui. Para dar uma limpeza geral nas peças é muito simples. Então eu vou pular direto para a parte mais interessante, um pouco mais difícil, que é para lixar as soldas. Por exemplo, essa peça aqui que eu cortei antes, ela tem as soldas aqui expostas. E eu vou lixar até deixar a solda bem lisinha e vou passar umas dicas aí para vocês. Ó pessoal, está aqui a solda que eu vou lixar. Vocês podem ver que a solda está nesse sentido aqui. Então quando eu for lixar, a ferramenta vai estar nesse sentido aqui. Eu vou andar com ela para frente e para trás. Mostrar daqui que eu acho que vai dar para ver melhor o ângulo da ferramenta. Eu vou ligar a máquina e vou começar a lixar aqui, andando para frente e para trás. Enquanto a solda está bem alta assim, eu gosto de deixar o disco mais plano. E conforme a solda for emparelhando com o resto do material, eu deixo ela mais de ponta para ir acertando só a solda. Eu não começo lixando assim de uma vez, porque senão a ponta do disco acaba gastando muito rápido. E depois eu não tenho ela para dar esse acabamento mais fino. Nós vamos lixar assim, ó. Se tu lixar passando assim, tu vai acabar desgastando muito o tubo dos dois lados e ele vai ficar muito frágil. E já nessa posição aqui a gente consegue desgastar só a solda. Olha, pessoal. Vocês viram que conforme eu ia lixando, eu tiro o disco e vejo como está ficando a peça. Às vezes, ao invés do disco estar bem plano, ele está um pouco inclinado para cá ou um pouco inclinado para cá. Isso acaba que ao invés de tu lixar a solda, tu vai estar lixando o tubo que está aqui dos lados. Então, por isso que eu sempre tiro o disco e vejo como está ficando. Se eu estou vendo que o disco está começando a lixar muito desse lado, eu dou uma inclinadinha nele para compensar, ó. Se eu vejo que ele está lixando muito para cá, eu vou corrigindo. Lixo mais um pouco e olho e vou corrigindo. Aqui agora, ó, vocês podem ver que já está 99% liso, ó. Porém, como o disco é feito de um monte de pequenas lixas e ele está girando nesse sentido aqui, ele consegue desbastar mais desse lado aqui da solda do que desse, ó. Tanto que desse lado aqui ficou ainda essa marquinha da solda. Porque eu estava lixando com a lixadeira nesse sentido, ó. Igual diz a rotação da máquina aqui em cima, ó. Ela está girando para lá. Daí, o que eu faço quando chega nesse ponto? Para eu não ter que ficar desgastando muito o material, eu vou girar a ferramenta e vir pelo outro sentido, ó. Que olhem ali a seta, ó. A seta mudou de lado agora. Agora a ferramenta vai estar girando para esse lado. Então, vai me ajudar a desbastar esse calombinho que ficou desse lado com maior facilidade. E claro que isso é só quando quer um acabamento 100% perfeito, né. Para a maioria dos serviços isso não é necessário. Tu pode vir e desbastar aqui tudo de uma vez. E para lixar, por exemplo, aqui as quinas, ó. E essas outras soldas, eu prefiro girar a peça ao invés de ficar trabalhando com a ferramenta assim, ó. Porque assim a gente vai ter muito menos controle do que a gente tinha quando estava assim. A gente consegue ver menos o que a gente está fazendo e fica muito mais difícil. E sempre que for trabalhar aí com ferramentas na tua oficina, procura iluminar bem o local. Aqui eu estou usando essa lâmpada aqui, ó. De 30 watts. Eu tenho mais uma lâmpada de LED ali. Outra ali, outra ali, outra aqui. E às vezes eu ainda uso essa lâmpada móvel aqui da minha bancada. Então iluminação é muito importante para tu fazer um bom trabalho. Olha aí, pessoal, como que ficou. Perfeitamente liso. Bom, pessoal, e agora vamos supor que tu vai fazer um serviço e tu não está na tua oficina, não está na tua garagem, tu não tem tua bancada, não tem a morsa, não tem o lugar correto para apoiar as peças. O que tu nunca deve fazer com nenhuma ferramenta, apoiar a peça que tu vai cortar na tua própria perna. Muita gente faz isso e isso é o maior motivo de um monte de acidente, não tem por que fazer isso, é muito perigoso. Se tu não tiver aonde cortar as peças, se agacha no chão, procura alguma madeira, algum lugar que a peça vai ter boa aderência, bota a peça que tu vai trabalhar no chão e pisa em cima dela. Acha um lugar que ela fique bem estável e pisa em cima dela. E assim tu consegue fazer o trabalho com segurança, mesmo sem estar no teu ambiente mais adequado. E a faísca da máquina, pessoal, ela dá bastante medo, mas ela não machuca, então segurem a máquina com confiança que vai dar tudo certo. E conforme eu falei bem no começo, a gente também consegue cortar cerâmicas ou porcelanatos com esmerilhadeira e também consegue lixar madeira. Eu não vou demonstrar tudo para o vídeo não ficar muito longo, mas a lógica é sempre a mesma. Quando tu for cortar, por exemplo, uma cerâmica com um disco diamantado, a ferramenta vai sempre de pé, tu primeiro vai riscar a peça com o disco e depois vai vir fazendo o corte aos poucos, sem muita pressa. E no caso desse disco aqui, ele precisa do resfriamento com água. Então eu uso uma garrafinha assim com um furo fino na ponta, que eu consigo vir despejando água onde eu estou cortando. E no caso para lixar madeira, quando estiver usando um disco assim, tu também vem lixando aos poucos, usando a parte da frente da esmerilhadeira, igual eu mostrei para lixar as peças de ferro. E depois que tu quiser deixar tudo bem lisinho, tu pode deixar o disco bem no plano. A ferramenta tende a tentar sair do centro assim, mas tu segura ela firme, que tu consegue dar um bom lixamento e deixar a peça de madeira bem lisinha, acabamento impecável. E com esse acessório aqui dá muita produtividade. Antigamente eu usava aquela lixadeira treme-treme para lixar madeira, mas ela levava muito tempo. Então por isso que eu comecei a usar esse acessório aqui para fazer lixamento em madeira. E vou falar brevemente da manutenção da ferramenta. Ela é uma ferramenta que dá muita pouca manutenção. Depois de muitos, muitos anos tu vai ter que trocar as escovas do motor, mas isso vai levar anos e anos. E o mais comum de acontecer é aqui onde o fio dobra, em alguma dessa parte aqui do fio, o fio quebrar. Então se ela tiver com mau contato, meio que liga e desliga, é só tu abrir ela, cortar o fio e reemendar o fio aqui dentro de novo. Daí a ferramenta volta a funcionar 100%. Bom pessoal, e agora para o final do vídeo eu separei três dicas para mostrar para vocês. A primeira delas é que caso tu esteja sem a ferramenta de soltar o disco, tu consegue tirar e botar outro disco sem a ferramenta. Basta travar a ferramenta aqui atrás, igual eu mostrei antes para vocês, e girar o disco na direção anti-horário que o disco vai soltar sozinho. Daí a gente consegue afrouxar aqui o parafuso com a mão, tira o disco, bota outro e consegue apertar o outro disco também com a mão. Trava ele aqui e gira no sentido horário. Pronto, o disco está preso no lugar. A segunda dica que eu vou mostrar para vocês é para reaproveitar um flap disc, que é esses aqui, quando ele estiver bem gasto. Por exemplo esse aqui, olha a diferença. Quando ele começa a ficar bem gasto, acaba que a lixa já não lixa mais muito bem, principalmente essa parte externa aqui, que é a parte que a gente mais usa. Então tem um macete aí para desgastar essa parte de plástico de trás, para poder seguir utilizando o disco bem até o final. Para fazer isso a gente instala aqui o disco na ferramenta e vamos procurar algum lugar para desbastar essa parte traseira do disco. Tu pode ir na rua e procurar alguma pedra ou algum piso que seja bem resistente para desgastar ele, procurar alguma quina ou alguma coisa assim. E eu costumo fazer isso aqui na minha bancada mesmo, olha. Eu uso essa parte aqui, olha, que é oca. Ligo a ferramenta e encaixo o disco aqui para desgastar essa parte de trás dele. Vou mostrar aí para vocês. Ó pessoal, assim as lixas voltam a ficar expostas, ó, e tu consegue usar o disco por um pouco mais tempo. Às vezes tu não tem como comprar outro disco, ou é um domingo, as lojas estão fechadas. Tu pode fazer isso para seguir aproveitando o disco. Claro que o disco novo ainda vai lixar melhor, né? Isso aqui é só um paliativo. E a última dica, pessoal, é que dá para afiar a broca com a esmerilhadeira. Para isso eu uso um disco de corte velho, que ele já está com o diâmetro menor, e tem que ser desses que são mais grossos, porque esse mais fino acaba não sendo tão bom para isso. Porque ele pode envergar ou até quebrar. Bom, pessoal, e para o vídeo de hoje é isso aí. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aí no vídeo. E eu queria falar aqui sobre a sessão dos comentários. Aqui no vídeo sou eu passando conhecimento para vocês. Mas se vocês tiverem algum conhecimento para mim passar, escreve aqui nos comentários, que eu sempre tento ler e responder todos os comentários. E se tu tiver uma dúvida, uma pergunta, deixa um novo comentário. Não responde no comentário de alguém, porque o YouTube acaba não me notificando. Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido até o final. Valeu! Tchau! Tchau!